Música Agora a gente vai falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonado desde pequeno, eu sou um praticante de atividade física e a gente vai falar com uma das pessoas mais renomadas no Brasil sobre atividades físicas, Valdir Soares, fundador do Instituto Fitness Brasil e tem um currículo imenso porque o Valdir tem uma experiência muito ampla no mercado do fitness, né? Valdir, conta pra gente, pra quem não te conhece, toda a tua história, eu sei que é bastante história, mas você tem uma história incrível, o pessoal brinca, ele estava me contando, o pessoal brinca, que chama ele de Silvio Santos, da atividade física, né? Isso é brincadeira do pessoal. Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado pela oportunidade, obrigado às pessoas que estão aqui ouvindo, presentes também. Eu vim pra cá muito constrangido até, porque eu falei, o que eu vou fazer numa feira ou num encontro de mobilidade? E o que que isso pode vir a ter com a atividade física e ou o wellness hoje em dia? Aí eu confesso que eu passei a noite inteira tentando encontrar alguma coisa, porque é uma tribo, não é tão diferente do wellness, mas é um outro aspecto. E no final eu cheguei à conclusão que tem muita coisa a ver, sim. Nós somos primos longíquos, tá? E eu acredito já de cara que pra ter a mobilidade que hoje o mundo tem, o planeta tá propondo as pessoas, você tem que ter o bem-estar dentro do seu coração. Sem bem-estar, você não chega a ter essa mobilidade toda. A mobilidade faz parte do coração do bem-estar. Mas você sabe, Waldir, a gente até tava conversando, eu enxergo dois pontos de ligações, tá? O primeiro porque eu acredito que o primeiro, a primeira mobilidade que o ser humano teve foi as pernas. Exatamente. Não é verdade? E eu também enxergo uma coisa que o Flávio fala muito, né? Que é a questão do tempo. A gente precisa ter mais tempo pra nossa família. E pra gente ter mais tempo, a gente precisa ter o nosso bem-estar. E eu sou o primeiro a levantar a bandeira porque eu falo que a atividade física causa esse bem-estar. A atividade física só traz benefícios pra gente, não é verdade? Você como renomado pode falar melhor do que eu até. O que tá acontecendo já no mercado da atividade física ou do bem-estar hoje em dia, é que assim como outros setores estão tendo uma transformação muito grande, a prática da atividade física também mudou. Hoje, hoje, as academias todas que você vê aí, elas estão com sérios problemas nessa transformação porque a sociedade, o ser humano, ele não quer ir numa academia pra simplesmente, isso é antigo, malhar. Ele quer ir numa academia pra treinar e o treino é a última coisa que a academia vai entregar e vai ter que entregar antes uma experiência de bem-estar muito maior. Então, o valor do treino, do bodybuilding, essas coisas todas, ele tá ficando pra trás porque as pessoas estão indo pro seu treino e não precisa ser dentro de uma academia, pode ser no parque, pode ser no estúdio, pode ser na sua casa, hoje existem coisas assim, o treino faz parte de 360 da sua vida e ou do seu propósito de vida. Ninguém consegue, sem treinar e sem ter uma alimentação saudável e sem ter um propósito de transformar a vida, consegue ser feliz. É isso que tá rolando. E o legal de estar conversando com você, Valdir, é porque você já é um exemplo vivo de propósito, né? Porque você tava me contando aqui rapidamente a sua idade, né? E você tava falando também do tempo que você treina, né? É, na verdade, eu sempre fui um sedentor, eu tenho 78 anos de idade, eu tenho uma família, um filho de 16, um filho de 19, uma companheira de 40 agora, certo? E nós fomos casados há 22 anos. E aí eu brinco muito que só se consegue, e trabalho 12 horas por dia, não porque eu seja um orcarólico, porque eu amo o que eu faço, é coração. E aí eu brinco que o segredo disso é você ter uma vida saudável, com alimentação, com treino, mas treino dentro do meu padrão. Não adianta, eu já vou deixar claro, quando se fala em treinar, a sociedade encara as academias, e com muita razão, por um local onde uma pessoa que não é esbelta, não pode entrar. Então, é incrível, o mercado das academias, tá há 6, 7 anos, com 4 a 5% da população já do Brasil praticando, não cresce. Aí me pergunto, por que eu digo não cresce? Porque a academia é o produto mais nichado do mundo. Uma pessoa normal tem vergonha de entrar numa academia, por quê? Porque ela se sente de lado. O idonismo de corpo, de sarado, essas coisas, é o que mais afasta as pessoas de treinar e de ter uma vida saudável. A culpa é do próprio mercado. Então, as academias não podem reclamar, e eu falo isso sempre, que vai ter que ter uma transformação. E aí, entre os profissionais de educação física agora, que também tem uma formação voltada só para o estigma também. Você quer fazer educação física, o seu pai diz, vai fazer outra coisa. Isso é a pior carreira que tem. Aí você vai para a escola, e a universidade forma o profissional só para dar o treino, e não forma para o 360 do WellBeat. Então, esse é o problema. E falando em 360, falando de coração, a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tem que estar equilibrado. A gente fala muito de equilíbrio hoje em dia. A gente está aqui falando para várias pessoas, vários CEOs, vários profissionais do mundo de mobilidade, mas a importância de ter tudo isso equilibrado na nossa vida, que é corpo, mente e alma. Então, por isso que eu acho que a fitness hoje aqui faz sentido, para que as pessoas estejam bem com o teu corpo, para realizar um bom trabalho, para que o bom trabalho realizado você esteja bem com a tua mente, e o teu coração tranquilo. Você não concorda? Eu acho que você está tendo um speech que eu gostaria que você fosse falar dentro dos meus congressos. Eu acabei de fazer uma feira agora com mais de 10 mil profissionais, e é isso que eu digo. Antes de qualquer coisa, você tem que estar com o seu espírito, com o seu coração, pronto para essa nova era. Eu me considero um... Eu já brinquei com você também. Eu sou um imigrante desse novo mundo. Imagina como é que uma pessoa como eu está vivendo essa revolução maravilhosa, essas experiências novas. Você entra aqui hoje, olha essas coisas, e diz, meu Deus, é um absurdo. Então, o mundo se transforma, mobilidade faz parte disso, o wellness também, tudo isso para criar um cidadão no futuro, e aí vem a geração milênio, que já está muito mais afirma do que tudo, para criar uma geração que tenha propósitos e que possa mudar não só o Brasil, agora está muito em moda, vamos mudar o Brasil, mas mudar o mundo para um mundo melhor. Eu acho que é o normal. Valdir, a Fitness Brasil, o Instituto surgiu quando? Por que a necessidade de se criar o Instituto Fitness Brasil? A Fitness Brasil nasceu há 40 anos atrás, eu sempre gostei de esportes, não foi nada de planejado, eu não sou um executivo, aliás, eu estou ouvindo aqui que só tem CEO, eu não sou nada, eu sou uma pessoa que teve muita sorte, e acredito em Deus, e me privilegiou de fazer um negócio há 40 anos atrás, que agora é que nem mobilidade, virou moda. Então, hoje em dia, você notou que há 10 anos atrás, você ia em um restaurante, o cara puxava um cigarro, você dizia, você fuma? Agora está assim, mas você não treina? Você não faz nada? Então, o setor que eu abracei há 40 anos atrás, se transformou, e hoje, como você não treina, como você não é bem-estar? A mesma coisa com mobilidade. Foi tudo sem planejamento, foi com garra, foi com vontade, foi acreditando naquilo que eu sempre fiz, eu me transformei diante da minha empresa nesses 40 anos, ouvindo os profissionais que me ensinavam como eu mudaria a minha vida. Eu era um executivo em ascensão, há 40 anos atrás, eu tinha 30 anos, e eu tinha tudo, motorista, dinheiro, muito mais do que eu tenho hoje, claro, só que eu era infeliz, eu pesava 120 quilos, hoje eu estou com 87. Eu garanto a você, apesar da idade, eu sou muito mais feliz hoje do que eu era com 32 anos, quando eu tinha chofer, motorista, dinheiro, eu era um, sem nenhuma agressão a ninguém, eu era um pseudo executivo em ascensão babaca. É isso. Agora, precisa ter coragem para chegar aqui hoje, num lugar que eu nem sou da tribo, aliás, eu já sou da tribo, sim, e vim aqui fazer um depoimento desse, porque é o mínimo que eu posso fazer para a vida que me colocou aqui nesse palco, com você, eu não conheço a maioria das pessoas aqui, mas eu estou feliz, porque eu estou sendo eu, como sou na minha casa, na rua, e eu acredito nesse novo, nesse novo cidadão, nessa nova pessoa, nesse novo ser humano que está vindo aí. Claro. Então, eu tive uma transformação e estou aqui, quando que minha mãe iria imaginar que eu pudesse estar aqui hoje falando com um monte de gente, que não é a minha tribo, eu repito, eu estou indo à noite falar para dois mil professores de educação física, aí eu me senterei mais. mas, de repente, passou tudo, eu estou feliz aqui, e se eu puder ajudar os meus amigos e as minhas amigas com alguma coisa útil, está legal. Boa Deus. Valdir, me diz uma coisa, a gente está falando aqui no evento sobre o futuro, você acredita que no futuro, falando em mobilidade também, as empresas teriam, vão ter espaços de bem-estar dentro da própria empresa, ou até mesmo maneiras de se praticar atividade física de uma maneira mais moderna, porque a gente sabe que as academias também no passado eram totalmente diferentes do que são hoje, então você acha que é possível essa integração empresa, academia, bem-estar dentro da própria empresa? Há 20 anos atrás, eu tenho um amigo em Boston, que tem uma empresa que chama-se Prevent, e ele já fazia esse trabalho de unir as academias com as grandes empresas, chama-se David Pickering, e aí, por coincidência, eles estão aqui hoje, são meus amigos, os meninos da Jean Pass, que estão aqui ao lado, me procuraram há 10 anos atrás, garotada, o que você acha? Estão pensando, eles dizem assim, pô, acho legal, e indiquei o David Pickering para eles lá. Hoje a Jean Pass é um grande business, os meninos são maravilhosos, e eles acreditaram mais no corporativo do que nas academias. nós somos parceiros, inclusive, nos eventos, e as empresas, as indústrias, principalmente os executivos, e eu falo isso porque eu já fui um executivo, aqui só tem gente jovem, pô, mas eu trabalhei 13 anos com o Najinagas, olha só, você não sabe o que é. E eu estava no auge do meu peso, do meu workaholic, do meu mal-estar, e eu mesmo assim eu me achava o máximo. Entendeu? E aí foi quando eu mudei, eu abandonei o emprego, o emprego que eu tinha tudo, e montei a FITES Brasil porque eu queria fazer esporte. E daí, todo esse pessoal que me dá os cursos hoje foram me fazendo com que eu me moldasse para ser a pessoa que eu sou hoje, através disso tudo. O corporativo, eu te garanto, eu faço palestras em empresas, de corporativos, executivos, na faixa dos 40 a 50 anos, normalmente o auge de qualquer executivo numa multinacional, existem exceções, claro, mas é o momento que ele está com tudo, está pródigo, está ganhando dinheiro, e lá no fundo tem todo o poder na mão. Raros, mas alguns deles vão para o caminho de que eu sou imortal, porque eu tenho tudo, estou ganhando grana, tenho respeito, comprei uma BMW, um apartamento de cobertura, fiz um curso de cozinha, gourmet, entendo de vinhos e chamo os meus amigos para ir na minha casa no sábado e encho a cara e sou feliz. Normalmente, este tipo de executivo, e não são todos, está na faixa dos 40 a 50 e eles se acham imortais. Quando a corda dos 55, já está com sobrepeso, está com diabetes, está com pressão alta, está estressado e está chorando à noite escondido, aí vai para a síndrome do pânico, porque aí a pressão das empresas é muito grande. Então, as empresas já estão se preocupando nisso, quando eu faço palestra numa empresa, é assim, desse jeito, eu conto, porque eu fui isso, eu passei por tudo isso. E aí, é um sucesso, não porque eu seja bom, porque é o retrato já da maioria. As empresas têm obrigação de cuidar do ser humano executivo que está lá. Ele sozinho, ele se perde. E as empresas já estão fazendo isso, a Jim Pest tem um trabalho legal, entendeu? E a maioria das empresas entende que o maior investimento no funcionário é no bem-estar dele. E na mobilidade também, por que não? Mas isso já está claro e essa geração sua não é, não é a minha. Os milênios vão mudar o mundo sim, você não tem a... Tudo não vai ser mais como antes. Tudo, tudo, tudo. As academias, o treino, tudo. O treino, tudo, tudo.